Em 2016, cara, eu entrei barra quase entrei numa furada, teve um site que começou a fazer... Ele vendia eletrodomésticos com os preços assim muito baixos e parcelava no boleto, nunca tinha visto essa porra. E eu fiquei olhando aquela porra ali e eu tava muito duro, irmão, tava muito duro. E eu olhava aquela parada ali e falei assim, cara, deixa eu ver quem é que tá junto. E eu fui ver quem tava junto, era uma galera grande, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei a fazer o vídeo, fiz um vídeo, pegou até viu, postei esse vídeo, no dia seguinte, quando começou a ficar esquisito, eu... Ih, rapaz, não, 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 tira esse vídeo daí, tira daí. O que eu quero dizer com isso é, às vezes a gente, de fato, dá uns molhos assim no ponto de vista de anunciar quem não devia. Nem eu, nem você, nem nenhum influenciador. E o público não tá cobrando perfeição, tá cobrando mudança, cara. É diferente, ele não tá virando e falando assim, você tem que ser perfeito, não. O público não vai exigir de você uma coisa que ele não é. O público não vai exigir perfeição de você, se nem ele é perfeito. Aí por isso que não adianta condenar o mensageiro. O que que eu vejo? Ah, não posso rebater a denúncia do público. A denúncia não é minha. Eu peguei print do público e mostrei. Não posso rebater a denúncia do público. É irrebatível. Vou chamar a voz do público de mentirosa. Não dá. É por isso que gera mais cancelamento. É porque você condenar o mensageiro porque ele escutou as pessoas não vai resolver. Porque as pessoas vão falar, cara, esse cara me escutou. Você tá condenando ele porque ele me escutou. Você é doido da cabeça ou o quê? Então condenar o mensageiro não vai resolver. E aí a primeira opção, a de hominem, se eu não posso provar que você tá mentindo, eu te chamo de mentiroso. Não resolveu. Ah, vou justificar. Todo mundo é assim. Aí o público, não, todo mundo não é assim, não. Não, essa aqui não tá respondendo. A outra tem nota 8. Aí, às vezes você cobrar... É fato isso? Entra lá? É que eu não entrei. Eu vi no Twitter, é fato. Tem uma que tem nota 8 e a... Pô, tu viu no Twitter e portanto é fato. Tá de sacanagem também, Daniel. Eu consultei lá no Reclame Aqui. Uma responde todo mundo, a outra não. Mas, assim, de todos os casos... Por que a Blaze tá em evidência? Porque de todos os casos de desleixo com os clientes, a Blaze se destacou mais que todos. E aí, por isso, o público não vai ficar quieto quando você condena o mensageiro, quando você coloca a culpa nos outros, quando você fala que tá todo mundo errado, quando você fala que a culpa é de ciclano, beltrano, não sei o quê, não sei o quê, o público fala, não, mas você falou que é renda extra, agora você tá pedindo regulamentação. Mas não combina. Você condena o autoplay, o vício no TikTok, não pode viciar no TikTok, mas no cassino pode? Então, aí, o público fala, não, então mude. É a mudança que vai resolver isso aí. Não é, tipo assim, ai, condenar o mensageiro, ai, não, não vai resolver, cara. É, no nosso caso, eu tenho orgulho de dizer que 99,9% das questões que foram levantadas no reclame aqui, se a gente tá usando isso de parâmetro, no reclame aqui, da empresa que tava com a gente até então, é respondido. É 100%, né? É 100%. E, porra, e você olhar que 60% voltaria a fazer negócio, então, são índices interessantes, né? Porque, assim, não é muito... A galera entende, ou tava entendendo ali o que que é a natureza da coisa. É pra... Porque dá pra você... Quando você vai a um parque de diversões, você basicamente gasta dinheiro e se diverte, né? Quando você vai num cassino, você gasta dinheiro pra se divertir. Corre o risco. Corre um pequeno risco de ganhar. E essa é a verdade. No cassino, é pra se divertir e você corre um pequeno risco de ganhar. A verdade é que a chance de você perder é muito maior, né? Agora, quando você vai com a mentalidade de... É... Vou me divertir. Naturalmente, você não tá com a mentalidade de ganhar dinheiro. O que tem de meme aí por aí... Eu já vi uns memes de um... De... A pessoa aposta de... Pô, tenho que ter dinheiro aqui pra comprar carne. Vou apostar porque aí dá pra comprar carne pra duas semanas. Aí perde. Aí pede dinheiro pro parceiro. Aí o parceiro... Pô, tá, toma aqui, mas não vai apostar de novo. Aí o cara aposta de novo pra poder recuperar o que... O que perdeu e perde, tá ligado? Então... A verdade é que em cassino, em geral... Apostas. E eu tô falando aposta mesmo. Aposta de... Inclusive, aposta de... Sei lá, resultado futebolístico, irmão. Ah, ah... É assim... Você achar que você vai... A menos que você tenha uma puta de uma ciência... É... Num... Num resultado futebolístico ou esportivo... Você ainda assim tem chance de perder. Né? Você diminui os discos de perder, mas ainda assim você tem a chance de perder. E a verdade é que em um cassino não tem nem... Não tem ciência. É, cara. E aí a gente também tem uma questão que foi levantada... Quando tem ciência, eles te botam pra fora. Que nem no filme lá no Blackjack, o filme que tem, né? O cara tá contando carta que... É, aí de ter essa questão aí, cara. Que é o quê? É... Quando você faz um filtro nas reclamações... É... Você percebe que tem um padrão aí. Ah. Então tem um padrão lá na empresa que tá sendo mais... Que o público mais tá pegando no pé. Então tem um padrão de que... É... Não... Há uma... Uma ciência ali... O algoritmo, ele não é feito pra você ganhar. Como você falou, o algoritmo é feito pra você perder. Né? O algoritmo natural da coisa. O natural. Aí onde começa o problema? Claro. É... O algoritmo é feito pra você perder. Esse é um problema. Só que em raras ocasiões... Aquele algoritmo vai deixar você ganhar. Em raríssimos. Você vai... Eu tava vendo ali o top... É porque assim... Eu só queria deixar claro o seguinte... É... Eu acho que tem um algoritmo... Aham. Eu acho que ele funciona da maneira como você tá falando... Mas a gente supõe que ele existe. É... Aham. Sim. Tô te ajudando aqui. É... É fato. É... Tem algumas coisas que a gente tem em provas. As provas são as reclamações. É. Tirando as reclamações... Tudo que é pós-reclamação é suposição. E onde eu ia chegar? Eu ia chegar... É que o algoritmo é feito pra perder. Mas quando ganha... E... 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 Quando ganha bastante... As reclamações são... São valores um pouco maiores. Quando você ganha, você não recebe. Isso é... Isso é absurdo. Não tem como dizer que isso é legal. É. Entendeu? Então... Ah, mas 41 milhões... Mas tem 24 mil reclamando? Ou nos últimos seis meses foram 5.700? Pois é. Sinal que poucas pessoas estão ganhando, né? E os poucos que estão ganhando estão reclamando. Então a gente tem... Tu conhece alguém que ganhou alto e conseguiu pegar? Cara... Eu conheço. Eu conheço quem perdeu. Eu conheço quem ganhou alto e perdeu, né? Eu conheço um cara que ganhou alto e conseguiu retirar. Tirar. Só que aí ele não... Tipo... Eu conheço não pessoalmente. Eu conheço por quê, cara? Que enxurrar... Aí o pessoal acha que eu vejo reclame aqui. Entendeu? Daniel reclame aqui. Tá na minha testa. Entendeu? E aí eu nem coloquei tudo no vídeo. Tem a parte 2. A parte 2 é pra... Elucidar muita coisa que eu não tô falando aqui. Muita coisa da... Tu vai soltar no vídeo. Eu vou soltar no vídeo. Que o pessoal vai gostar bastante. Porque vai elucidar muito sobre o caso. Vem de... As pessoas não... Olha só que loucura. O reclame aqui foi feito pra ouvir as pessoas. As pessoas não sendo ouvidas no reclame aqui chegaram lá. Então se elas chegaram lá, tem pessoas, cara. Você não pode ignorar essas pessoas. Se elas não... Aí... Por que não bater no mensageiro não vai resolver? Se elas não chegassem em mim, elas iam chegar em outra pessoa. Se alguém... Qualquer pessoa que ia acumular com o tempo, uma hora, as pessoas iam achar... Ia aparecer ou nem que uma pessoa, por conta própria, gravasse um vídeo só. Entendeu? Então não é uma questão de achar... Ah, o complô, o conglomerado... Ah, isso aqui é teoria da conspiração. Não. Não tem teoria da conspiração. A gente tem pessoas se sentindo lesadas. Vai nos comentários do vídeo. Tá com mais de 20 mil comentários. O tanto de gente que tá falando que tá se sentindo lesada. E a pessoa não tá se sentindo lesada porque ela perdeu. Porque ela ganhou. Não é a pessoa que perdeu que tá se sentindo lesada. A pessoa que ganhou tá se sentindo lesada. E aí... Se houvesse solução, nada apareceria. Então a pessoa que ganhou tá reclamando. A gente já sabe que tem orgulho de gente a perder, mas que ganha, às vezes. A pessoa que ganhou tá reclamando, não tá sendo ouvida. Então eu acho que é um clamor por influenciadores ouvirem o público. Não é um cancelamento, cara. É um clamor. E eu até acho que uma empresa desse tamanho, se mudar, proceder. Porque a Blaze tem dinheiro pra responder o reclame aqui. Pra colocar funcionário pra responder lá. Eu acho, supondo, né? Supondo. Ela tem dinheiro pra cuidar dos clientes. Ela tem dinheiro pra colocar o suporte pra funcionar. Ela tem dinheiro pra resolver. Cara, o Instagram tem 20 mil comentários lá, cara. 20 mil. Ah, mas no reclame aqui é 5,700, o último 6 meses. No Instagram é 20 mil. E as que não foram, nem no reclame aqui, nem no Instagram. Porque tiveram vergonha de expor o que aconteceu. E por que viram? Porque o reclame aqui tem 2 milhões de visualizações. Quantas pessoas chegam lá, ver... Cara, tem 6 mil reclamação, nenhuma respondida. Eu vou reclamar aqui, vai mudar o quê? Nada. Eu vou reclamar pra outra pessoa. Então, se não houvesse reclamação, não haveria audiência. Se não houvesse procura por voz, o vídeo não teria viralizado. E o comportamento natural, gente, vocês que são influenciadores do YouTube, desculpa. Eu escutei o público. Foi no vídeo do Abraham, estava a mesma coisa de denúncia. Eu crio conteúdo há pouco tempo, não sou especialista, não sou tão bom, estou esforçando, vou melhorar. Se o público mandar eu mudar alguma coisa, eu vou mudar. Se o público falar, não gosta, você faça isso, eu não vou fazer. Porque... E assim... Supondo que eu seja um influenciador que tem patrocinador, né? Como nesse tempo a gente não teve nenhum patrocinador, a gente aceitou. Eu não vou falar todos que entraram em contato, mas a gente teve patrocinadores que pediram pra patrocinar o canal. Só que o meu canal... Mas tudo nessa vibe assim? Mais vibe de marketing, mais vibe de plataformas, mais vibe de quem trabalha. É, teve um cassino, né? Não a Blaze, mas teve um cassino que me ofereceu um contrato anual, quando eu comecei a crescer. Só que não tem nada a ver comigo, cara.